Olha olha só, aqui nessa cadeia nós vivemos de uma forma indesumana Uma cadeia que tem capacidade pra 36 pesos, está abrigando 300 presos Tem 6 banheiros na cadeia, só um tá funcionando Eu fico sempre aguardando a liberdade chegar Vivendo num sofrimento que parece mais não acabar Eu não desejo a cadeia, nem pro pior inimigo Hongos quando cai lá dentro, às vezes fica esquecido E no dia da visita, um momento de alegria E quando acaba a visita, logo após aquela agonia Eu digo que a do também é grande, pra quem vai lá visitar Ver seu parente ou amigo, daquela cela voltar Eu vou pedir liberdade já Vou sair é desse lugar, eu vou, eu vou pedir liberdade já Pois irmãozinho lá do, liberdade já Não esqueça o que tu fez, sem o dia toda O sofrimento após, quando tu vai querendo esculachar Lá é onde o filho chora e sua mãe não vê não De um lado só, e do outro só alemão Num dia do julgamento, tu não sabe o que vai dar Tem uma boa, pra matar, tá querendo condenar É tristeza para uns, é E alegria para outros A liberdade chegou Eu vou pedir liberdade já Vou sair é desse lugar Eu vou pedir liberdade já Vou sair é desse lugar Olha, olha só Aqui nessa cadeia Nós vivemos de uma forma indesumana Uma cadeia que tem capacidade pra 36 pesos Está abrigando 300 presos Tem seis banheiros na cadeia Só um tá funcionando Eu fico sempre aguardando a liberdade chegar Vivendo num sofrimento que parece mais não acabar Eu não desejo a cadeia, nem por pior inimigo O angus quando cai lá dentro Às vezes fica esquecido E no dia da visita, um momento de alegria E quando acaba a visita, logo após é aquela agonia Eu digo que a dor também é grande, pra quem vai lá visitar Ver seu parente ou amigo, daquela cela voltar Eu vou pedir liberdade já Vou sair é desse lugar Eu vou, eu vou pedir liberdade já Pois irmãozinho lá do Liberdade já Não esqueça o que tu fez Se um dia tu rodar O sofrimento após Pra dentro vai querendo esculachar Lá é onde o filho chora e sua mãe não vê não De um lado só E do outro só alemão Num dia do julgamento Tu não sabe o que vai dar Tem uma porra O promotor tá querendo condenar É tristeza para uns É E alegria para outros A liberdade chegou Eu vou pedir liberdade já Vou sair é desse lugar Eu vou pedir liberdade já Vou sair é desse lugar O melhor do funk consciente Está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Há 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 há